É É um negócio meio doido, que você fica meio... Ai, 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 me acertaram aqui Acertaram Estou tranquilo aqui Ai, ai Tentei executar Entregando ai, zão? Não, tentei executar o cara Me voltou a caralho pra merendar Meu Deus Tá dando só pra mim? Não Tá dando Lucas, ele vai voltar Ele vai voltar Vai pra água pra não achar...